1, 2, 3, 2, 1. É só regular a alça com a massa agora. Tá errado! Quem tá é público nacional, não é por 50. Não viram canas. A camisa sai. Botou o boneco? Pode ser? É tudo claro, moleque. Cuidado, pai. Cuidado, cuidado. Pode avançar. Tonte a linha aí. Rola pro B agora, tudo bem. Passo A. É, é, é. 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 É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. É, é. Damos de um posteiro aqui? Risos Obrigado.